O que é o governo? 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 Oi. Oi, Pró. A minha voz está estranha. Pró, só um minuto que eu já ligo a câmera. Tá bom, o que foi, Camila? O que aconteceu? É que eu acordei agora, acordei 8h52. Acordou correndo, foi. Oh, meu Deus. Foi. Nem sei onde é que eu tô. Livrou 8, né? Pronto, vou tirar aqui o fundo de tela. Não é porque o mês acabou, que a campanha acabou, que a prevenção também acabou, hein? Só a campanha é pronto. Aí, Gui. Tudo bem? Oi, meninas do chat, bom dia. Tá verde. Ah, Camila consou. Não, Camila consou. Porque tá tudo escuro. Pobre Camila. Tá chovendo. Tá chovendo. Aqui também tá chovendo. Aqui também tá chovendo. A gente tá no lugar até chovendo, né, cara? Não queria que chovesse, velho. Antes já se viu, né, cara? Feriado. Mas São Pedro não dá um alívio mesmo, né? Não, aí, tipo... Ah, sei lá. Não sei se vai ter coisa amanhã aqui pra mim. Só que se tiver, por exemplo, não vai poder usar o quintal. Aí, amanhã é o aniversário, né, cara? É, cara, eu acho que vai tá chato. Então eu vou cantar um parabéns pra você com café. Parabéns, meu amor. Obrigado. Eu vou cantar com uma garrafa vazia, que nem deu tempo. É, eu vou cantar parabéns com ele com uma garrafa vazia, de água. Canta amanhã no negócio do negócio. Ah, é. Que negócio do negócio? Oi, Pró. Desculpa. Oi, Mari, bom dia. Ah, não, mas você não... No Halloween, Pró, que vai ter amanhã à noite. O que vai ter amanhã à noite? Nossa senhora, não sei. É, ela não vai, certeza. É, oito horas da noite vai ter uma reunião no Zoom com todos os alunos da escola. Aí todo mundo vai contar uma história de terror e jogar um jogo. Ah, é? Não, tô fora. História de terror, tô fora. Tô fora. Eu sou muito preocupante pra isso. Oh, dá. O Risse também é assim. Hã? A Clemão vai participar. Tá bom, Clemão? O Murilo Risse. Eu sou muito bem, mas eu vou participar por causa que... É, é muito bom. Poxa, travou. Deu uma travadinha aí de leve, Guilherme. Bem de leve. Eu falei que eu sou com essas coisas também. Eu tenho muito medo. Só que eu vou participar, porque a gente vai jogar muito... Eu também é convórdia de terror, cara. Eu também vou. Eu também é convórdia de terror. O Pro, essa é... Pode, cara. O Pro, eu te juro, eu te juro por todo filme de terror que a gente põe aqui em casa pra assistir, Eu sempre saio no meio do filme de medo. Eu já nem começo a assistir, filho. A minha TV nem sabe o que é filme de terror. Não sabe. Meu DVD também nunca soube o que era um filme de terror. Guilherme tá avou. Olha que... Pode ser o filme mais tonto que você sabe, tipo... É que todo que... O máximo que eu me permito de terror é o Hotel Transilvânia. É o máximo que eu me permito. Nossa. O único mais assustador que eu assisti foi só o Pique. O único... Deus me livre. É assim, ó... Todo fim de semana a gente se reúne aqui em casa pra assistir filmes. Aí a minha mãe, ela é corajosa pra caramba. Não sei o que tem na ela, mas ela é muito corajosa. Aí sempre ela quer pôr filme de suspense ou de terror. O suspense eu fico morto por dentro por causa que na hora que o cara tá chegando nas costas do outro pra matar assim, aí troca de cena. Aí isso já me dá um medo já. Odeio. Aí também... Aí também tem filme de terror que eu fico com muito medo, aí eu saio no meio do filme direto. Só alguns que eu não saio. Só alguns que eu não saio. Sua mãe é muito corajosa, cara. Aí, tipo, a minha mãe até reclama comigo que eu sou muito bundão. Ela fala que eu tenho que ser mais corajosa, não sei o que. É, tipo, a gente tá indo pro... A gente vai pra praia, por exemplo. Aí se alguém falar, ah, Guilherme, essa chuva é perigosa. Aí eu fico o caminho inteiro pensando na chuva e tal. Pedindo pra parar de chover. Mas você não é um cara... Mas isso aí não é ser bundão, isso aí é ser um cara precavido. Não, eu sou... Então, eu falo pra ela, eu falo, mãe, eu não sou bundão, tão bundão. Eu sou precavido, porque eu não vou fazer as coisas com certeza. Eu vou ir com o pé atrás, aí eu já vou... Se der errado, eu já vou ter noção que poderia dar errado. Mas, gente, não acho que seja... Você é um garotinho diferente, né? Porque um garoto na sua idade, acho que tudo é... Viva, super-homem, né? Mas eu acho que tá certo, você tá certo. Você não vai ser pai aos 17, por exemplo. Ainda bem. Então, continue pensando assim, entendeu? Você não vai ser pai aos 17. É verdade. Nossa, tinha um menino... Ah, tinha quieto. Mas, é... Tipo... É que pedra eu não tenho medo. Mas, tipo... Se a minha... Ah, a gente foi num parque de diversão esses dias. Aí tem aquele kamikaze lá que vira de ponta cabeça. É louco. Eu já fui uma vez. Só que eu fiquei com medo. Aí a minha mãe virou e falou, tipo... Ah, vamos de novo, não sei o quê. Eu não vou de novo. É uma coisa que eu já não vou de novo. Eu tenho medo. É, tá vendo? Não, coisas que eu tenho medo assim de brinquedo, eu nem... Nem testo. Mas que parque que você foi que tá funcionando? Tá tudo fechado. É um parque... É que a gente... É que a gente levou a minha irmã mesmo. Porque ela tava enchendo o saco porque eu queria sair de casa e tal. É um parque de... É um parque de Itaquera, você conhece? Não. Ah, tá aberto? É um parque de diversão, mas não tava cheio, não. Não, porque tá tudo fechado, né, cara? É que tá tudo fechado. É, então. Aí quando a gente chegou, tinha umas duas, três famílias. Você foi de dia ou de noite? Quer dizer, eu não fui no... Eu fui de dia, só que assim que o parque abriu. Aí a gente já vazou quando começou a chegar um pouco mais de gente. Aí, ô Pro, eu me enganei. Não foi no dia das crianças, não. No dia das crianças nem parecia que tinha quarentena. A gente passou pela rua assim. A gente deixou... Ah, deve tá normal. A fila tava de um quarteirão ao outro, assim. Incrível! Aí a gente nem... A gente decidiu não ir. Aí a gente voltou pra casa e tal. Aí no fim de semana que vem do dia das crianças, a gente foi e aí tava vazio. Caramba, meu. É, mas é, agora tá assim, né? Virou o Brasil isso aqui. Enquanto o Paris tá se fechando de novo... Eu vi, ela vai fazer o segundo lockdown, né? É, quem mandou abrir? Ninguém mandou abrir, né? Eu também vi. Mas é, mas o povo parece que bebe. Enfim, vamos lá. E agora já tá no fim do ano. Acho que o Brasil, se abrir as coisas por agora, eles não vão fechar. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. Nem ver. Só sei que eu tô em casa. Eu não saio pra nada. Eu também não. Só saio pra natação. Deixa eu na natação aí. É, eu também tô chegada em casa, certo? Eu saio pra natação e pro futebol. Porque, tipo, se eu faltar, eu vou ter que continuar pagando, então. É, eu tô aqui. Vamos lá. A gente já corrigiu tudo que tinha corrigido, certo? Certo. Já corrigimos. Já corrigimos. A parte principal desse capítulo, já treinamos ontem brincando, certo? Certo. Agora vamos fazer a parte chata, que é escrever. Nossa, às vezes eu prefiro escrever, fazer algumas coisas. Não gostou do negócio de ontem? Não, eu gostei. Eu achei criativo. Só que... É, só que, tipo, o negócio da minha internet ferrou com tudo. É, não. Sua internet realmente não colaborou. Mas o ano que vem a gente vai fazer ao vivo, a cores, todo mundo junto aí. Aí vai ser legal. Hoje tá dando uma travadinha, mas não é igual ontem. Ontem você tá falando, aí você ficava assim, ó. Não, é que... As coisas estão sendo pensadas, eu tô adaptando isso pra tela, entendeu? Mas eu já tô pensando lá no ano que vem. Ano que vem, ano que vem é legal. Usando a lousa eletrônica pro placar ficar maior. Ano que vem vai ser legal, porque vai ter... E aí vocês vão estar, né? Vai ter essa presencial. Exatamente. Vocês vão estar lá, e aí eu posso dividir em duas equipes. Aí dá pra fazer um monte de coisa legal. Mas aí tem que estar todo mundo junto, né? E tem que ser ao vivo e a cores. Não através de uma tela. Através de uma tela é chato. Não, não é chato. Mas é menos legal, vai. É, chato não foi, mas é menos legal. Página 306, por favor. Nossa, eu tô bem aqui. Hã? Eu tô bem aqui, abri o livro aqui. Olha só, tô esperta. Tá esperta. Vamos lembrando que esse final de semana é o final de semana de mandar... De mandar formulário pra mim, certo? Certo. É só o formulário que tem pra mandar? É só um. Dia 3 eu vou soltar o outro. Que eu já falei pra vocês, certo? Que não é pra se preocupar com nota, porque aliás não vai nem sair nota, porque só vai conseguir enviar quando todas as questões estiverem certas. Enquanto tiver questão errada, ele não vai enviar. Não vai ter a opção de enviar. Ah, então a nota vai ser máxima pra quem enviar, né? Não, a nota vai ser sempre... É o mínimo de nota, toda vez que vocês entregam qualquer coisa, pra mim é 6. Esse é sempre o mínimo da nota. Não, só que não vai ter como entregar se não tiver tudo certo, então vai ser nota boa. É, eu vou dar a nota depois, né, Guilherme? Porque eu vou analisar o gráfico, né? Ah, tá. Então eu vou analisar o gráfico pra saber qual é a sua dificuldade, aonde tá a sua dificuldade. Nossa, todo mundo que você resolveu isso, como não resolveu, entendeu? Entendi. E aí, do gráfico sai a nota. Mas não se preocupe, a nota nunca é menor que 6. A menor nota é 6. Então tá bom, né? Não vai atrapalhar em nada. Olha, pronto, show. A única coisa que eu peço é que vocês façam com cuidado. Pensando nas questões. A primeira vez não, a primeira vez eu quero que vocês façam com os seus conhecimentos prévios. Aí se deu errado, aí sim. Aí vai, procura ler de novo o capítulo. Pra depois sair resolvendo de novo. É só isso que eu peço. Porque é exatamente isso que eu vou olhar. Pra ver se de cara já tá bom, ou se não tá bom, entendeu? Mas se vocês responderem lá que acertaram tudo de primeira, aí eu não vou ter parâmetro, né? Então é só isso que eu preciso, que seja o mais sincero possível. Pra quem não entregou o para conferir do capítulo 20, também tem até esse final de semana. Certo? Depois desse final de semana, porque amanhã eu vou sentar e vou olhar tudo, tudo de uma vez. Então, se não entregou o para conferir e o formulário, né? Se não entregou o para conferir do capítulo 20, entrega. Hoje. Você vai olhar tudo de uma vez o para conferir e o formulário? É não, o para conferir era pro dia 23, era pra semana passada. Mas se não entregou ainda, entrega. Não, tudo bem, mas você tá dizendo que vai olhar... Hã? Ela tá chegando muito atrasada pra você, você tá respondendo muito depois. Mas eu tô perguntando se você vai... Olhar o para conferir o formulário. Pô, vou olhar os dois. Eu já vou sentar amanhã e já vou olhar os dois. Por isso que quem não entregou o da semana passada, já entrega hoje. Porque amanhã, de manhã, eu já tô sentando pra olhar isso tudo. E aí... Já vai fechar a média? Não, não, que média? Já tem um mês inteiro de aula ainda. Hã? Não, é que depois que eu atribuí nota, acabou, né? Quem não entregou, por exemplo, para conferir. Aí amanhã, na hora que eu sentar lá, não entregou, eu ponho zero e tchau. Não vai entregar mais. Depois que eu atribuo nota, meu, não dá pra entregar mais. Dá pra entregar até a hora que eu ponho a nota. É por isso que eu sempre deixo um espaço gigante. De tempo. Que nem, venceu semana passada, teve a semana inteira pra entregar. Não pode nem falar que, ah, não vai falar que, ah, certo? Formulário. Formulário, eu dei o formulário no dia 17. Pra entregar amanhã. Então não pode falar, pra entregar hoje. Não pode falar que não teve tempo pra fazer. Teve. Tiveram 15 dias pra fazer. Então amanhã, a hora que eu sentar pra olhar e analisar, a hora que eu sentar pra ver o formulário, eu fecho o formulário. Aí ninguém mais consegue entregar. E aí, a nota é zero. Ponto. Simples assim. Vamos lá, gente. Por favor, na página 300 e alguma coisa que não... É 36. Aí, Camila. 36, é isso? É. Hein, Camila? Ou alguém? É, Pru. É. Vamos lá, página 306, o primeiro, por favor. Ai, Deus. Vamos aí, que eu vou abrir. Maria Clara aproveitou a chuvinha e tá dormindo, né, cara? Não, Pru. Eu tô aqui. Ah, você tá aí, Maria Clara? Desde o comecinho da aula. Nossa, cara, eu não vivia isso. A gente tinha aproveitado a chuvinha. É que eu ainda não liguei a câmera porque, tipo, tá tão escuro por conta da chuva que a minha câmera vai ficar mais escura do que a da da Camila. A minha não tá mais escura porque tá um coisa aqui na tomada. Um abajurzinho. Olha, o abajurzinho dela é verdinho, cara. Na verdade, a luz é branca. O plástico é verde. Aí a luz sai verdinho. Abajura isso daqui, ó. Ah, olha que bonitinho. Ela tem uma tomada de bebê, cara. Aí enfiei ele na tomada. Ela tem um abajur de bebê. Só tinha esse na loja. O bullying. Só tinha esse na loja. Mas tudo bem, Camila. Qual o problema, Camila? Não temos nada contra. Eu sempre achei legal o abajur, mas eu não consigo dormir. Eu também acho legal o abajur, mas os que eu gosto custam uma fortuna, então eu tenho uma luminária mesmo, bem safada, que tá ótimo. Eu não tenho nada, até porque quando a minha mãe acende a luz do corredor, eu não fecho o olho enquanto eu não saí, porque eu não consigo dormir. É que eu sofro de insônia, Guilherme. Então tem noite que eu passo a noite inteira lendo. Credo. Não, eu já não gosto de dia de dia, que diria de noite. Não, às vezes... Não, porque a senhora não põe um filme. É, porque se ela não assiste um filme, uma série, uma... Mas é que... Um charles. Isso precisa do celular, né? Meu celular também tá dando... Do mesmo jeito que o meu notebook tá dando PT, meu celular tá dando PT. Entendeu? Ainda bem que o meu não tá, mas se ele der, ele é novo. É, agora eu tenho, então. Agora eu tô num dilema. Eu tenho... Meu notebook tá ruim, e agora, ontem, meu celular resolveu ficar ruim. Agora eu não sei se o notebook... Não, graças a Deus nada meu... Graças a Deus nada meu tá ruim, porque quando dá a primeira travada, já ficou bravo. É que as minhas coisas estão sendo muito usadas, por isso. A tecnologia nunca foi tão... Ah, tá. Ah, também... Também, né? Plena quarentena, você não poder usar um celular, né? É, então. Tô falando. Ele nunca foi tão usado na vida. Sim. Porque agora, pra tudo, eu preciso dele. Ah, deixa eu parar de falar, senão vocês não conseguem fazer, né? Como ele tá falando. Faz sentido. Esse barulho de chuva me irrita. Barulhinho de chuva bom, né? Não, pra mim é certo, me irrita. Eu não consigo fazer nada. Eu acho bom pra fazer outras coisas, além disso. Não, eu tava aqui, eu tava aqui no meu quarto, quieto. Aí eu virei pra minha mãe e falei, nossa, o barulho de chuva é chato, né, mãe? Ela, é bom pra você dormir. Aí eu falei, eu posso dormir? Ela, não. Nossa. Tristeza. Minha mãe nem acordou a gente. Ela deixou a gente acordar sozinha. Por isso que eu acordei. 8h52. Minha mãe me acorda. Eu não consigo acordar sem ela me acordar. Minha mãe me acorda, mas hoje tava chovendo e acho que ela nem sabe. que minha corda é o despertador. Ah, o meu despertador até me acorda, só que eu levanto pra desligar. E volta pra cama. Nossa, eu faço exatamente isso. Um telefone que tem aqui em cima da minha mesa, ele desperta. Aí eu tenho que levantar, pegar, aí eu... O despertador toca, aí eu levanto pra desligar, aí depois de uns 30 minutos que ele desperta, a minha mãe vem e me acorda. Nossa, se na verdade é de vocês, minha mãe não me acordar assim, gente, acho que eu tava dormindo até hoje. Que é isso, mas eu acordava mesmo. Ah, Prô, sei lá, eu nunca consigo... Não, eu até consigo acordar sozinho, mas se a aula fosse meio-dia, assim, eu acordava certo. É o que eu tô falando. Meio-dia já é pra ter acabado. Então, se fosse depender de mim enquanto eu durmo, eu ia acordar umas 11 e pouco meio-dia. mas se fosse... Agora eu dependendo da minha mãe e do despertador, aí é 9 horas. Eu jamais acordaria pra ir pra escola, nunca na vida. Nossa, pra ir pra escola também eu não acordo sozinho, não. Nunca, nunca na vida acordaria. Nunca, nunca. Não, pra escola que é muito cedo, tipo, eu acordava às 5h30, às 6h, não sei, aí minha mãe me acordava. Eu não acorde de jeito nenhum. Não, pra escola... Mas eu tô no terceiro sono. Pra escola que é muito, muito, muito cedo, eu também... Ah, independente de tudo, é sempre que minha mãe me acorda. Até no final de semana. Até no final de semana, pro eu tô dormindo, já dá meio-dia, assim, aí minha mãe... Vamos, já tá meio-dia, já. Aí ela chega, ela fala, se você tá morto... Não, pior que eu acho que elas já... Pior que eu acho que elas já acostumam, por causa que quase todo final de semana eu acordo no mesmo dia. Na mesma hora. Não, foi que a minha mãe não me acorda, não. Já leram? Já fizeram? Já. Apesar de eu estar falando que eu não agrava. Não, é que eu vou poder falar isso mesmo. Eu vou me sentir quieto. Ah, vamos lá. O espelho formado de círculo está preso na parede por meio de uma tira de couro. O espelho assim é um tipo de decoração. Eu acho horroroso. Mas eu não gosto de espelho. O que você não gosta? Eu não gosto de espelho. O que? Espelho? É. Tem gente que tem espelho espalhado pela casa inteira, né? Nossa, tem que ver a minha mãe. Meu Deus do céu. Tá... Meu avô, às vezes ele zoa com a minha mãe falando que vai dar um espelho pra ela de presente de aniversário. Por quê? Aqui na minha casa tem espelho no banheiro e um no quarto da minha mãe. Porque ela se troca, ela não se contenta pra arrumar só o rostinho pequeno. Ela tem que ter um grandão pra olhar o corpo dela inteiro pra ver se a roupa tá certa. Aí ela tem que ver o sapato dela, se tá bom. Aí ela se vê no espelho e ainda vai no meu quarto e fala, Gui, o que você achou? Eu falo, ah, tá bom. Se não tiver bom, eu falo, ah, tá ruim. É, então, eu não sou, eu não sou chegada em espelho. Eu tenho espelho no meu quarto, né, pra ele... Eu tenho espelho no meu quarto, mas eu só, eu tenho espelho no meu quarto, mas eu só uso quando eu tô tomando banho. Não, quando eu terminei de tomar banho pra eu penchar meu cabelo. Só isso. É, então, exatamente a mesma coisa. E tem o do banheiro, no banheiro é óbvio, né, pra escovar os dentes e tal. É. Mas é o... Nossa, é. Mas tem gente que tem espelho espalhado pela casa inteira, né? Eu acho legal. Ah, tem no meu quarto, no banheiro, e tem no quarto da minha mãe, que é um gigante. Bom, enfim, esse espelho com essa tira de cor aí é instrumento de decoração. Sim. A figura representa esse... A figura representa esse objeto, em que o círculo do centro D representa o espelho e o segmento GFFG atira, ócula, né? O ponto F representa o parafuso que será... Mas tá bom, o que eu quero saber de tudo isso? G e H são tangentes da circunferência. Se GF é 2 e... É 27,5, FGH também é 2,5, senão vai ficar torto, né? Sim. 27,5, desculpa. Qual deverá ser o comprimento clave se o pedaço é 27,5, o outro também tem que ser, né? Uhum. Senão vai ficar torto. E pouco? Ai, ai, ai. O outro dá, então, 55. 55, sim. Ah, meu pai, tem. O ponto de couro. O 2 é aquelas... Ô, Prô, eu posso ir no banheiro rapidinho? Uai, meu filho. Oxe, finge que você tá em casa, Guilherme. Não, eu sei, mas eu tô em aula, né? Ah, tô aqui zoando, Guilherme. É que deu vontade de zoar. Tô aqui zoando, Guilherme. Beleza. Ué, faz o 2, gente. O 2 você vai fazer em 2 segundos também. Tchau, tchau, tchau. Eita, a A, 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 eu não sei como faz. É o quê, Camila? Eu não sei como eu faço a A. Ah, pensa um pouco, Camila. Nós acabamos de fazer. A professora Cléo tá te chamando no chat. Qual é o exercício do espelho? Sim, a do espelho eu sei, porque é igual a B. A, não. Ah, não? O A não é igual? A reta... A reta P, T... P, T, A. Ela é reta outra, não. Não? Não, é igual? Não. 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 Não? O que que tem de diferente? Que aqui, essa reta onde é 9,5 centímetros, ela tá reta assim, retinha. A PS... E a do X tá fortinha? Voltei. A do X não tá reta. A mesma que PT... Camila, as duas são tangentes da circunferência, Camila. E se encontram no mesmo ponto. É exatamente o exemplo do espelho. Duas retas tangentes da circunferência que se encontram no ponto F. A B é a mesma coisa. Duas retas tangentes que se encontram no ponto P. A de baixo, duas retas tangentes que se encontram no ponto P também. É tudo igual, Camila. Então, o X vai ser 9,5 também? É. Aff. Se eu tenho duas retas tangentes... E o outro, 5,2, né? Se eu tenho duas retas tangentes que se encontram no mesmo ponto fazendo um chapéu de palhaço, é sinal que as duas retas têm o mesmo tamanho. Entre a circunferência e o ponto têm o mesmo tamanho, não é isso? Foi isso que eu falei lá no exercício da tira. Sim. Então, independente se o chapéu está para cima, está para baixo, o que eu tenho que ver é o seguinte. São retas tangentes da circunferência? Elas se encontram no mesmo ponto? Então, elas são iguais. Ah, tá. Tá, então já fiz. Sim. No A, o X tem que ser igual a 9,5. No B, o X tem que ser igual a 5,2. Agora faz o C. O C não, o 3. É o mesmo princípio. Só que agora eu tenho uma equação, Anny. E vai terminar. Faltam 3 minutos. Eita. 307. 308 para casa. Ah, 306. Acabou ainda, né? É o que a gente está fazendo. A 307 e a 308. 307. Eu já ponho lá no no class para mim. Um excelente Halloween para vocês. Um excelente feriado para vocês. Muito obrigado. Antes que a live caia. Obrigada, Tite. Eu já estou falando agora, porque o negócio cai. Eu nunca consigo falar bom no final de semana para ninguém. É, eu sempre caio. Eu nunca consigo. E quando eu estou falando, ele cai do nada. É, então. Mas comigo acontece direto, direto. Nossa, professora. Falta 5 minutos ainda de aula. Não, falta 3, 2 minutos. Não, eu sei. Só que no Zoom está marcando 5 ali em cima. Então não vai. Esse Zoom é meio louco também, né, cara? Ele dá 40 minutos. Se eu entrei era 9 e... Podia até faltar 2 lá, né? Se eu entrei era o quê? 9 horas cravado, aí ele leva o maior tempo para entrar. Se eu não entrasse na hora que a gente desce o enter lá, estava bom, né? Tipo eu. É tipo eu. Eu clico para entrar. Tem vezes que realmente eu entro atrasado. Mas normalmente eu clico para entrar umas 9 horas, assim. Aí eu vou entrar 9 e 3, 9 e 5. É, então. Ele demora para entrar. O meu também tudo bem, vai. Porque o meu negócio é lerdo, não é mais? Ah, o meu também. Mas ele também não fica muito atrás também não, hein? Em vez da internet ajudar na pandemia, ela só piora. Em vez dela ajudar, vai. Não pode reclamar. Vai que podia ser bem pior. Ela ajudou. Não pode reclamar, não. Podia ser bem pior. Ah, poderia, poderia, mas a minha internet não era ruim, assim. Graças a Deus a gente sempre pode reclamar. Não, eu sei, só que a minha internet nunca foi ruim. Só que agora eu estou percebendo como ela está sendo. Não, agora a gente precisa de muita coisa, na verdade, né, cara? É sério. Antes eu, tipo, eu fazia tudo e nunca travava. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca ficava bravo. Só que agora eu fico bravão. Toda hora cai a aula. É, então. Mas é que eu estou falando das coisas. É, o meu computador, ele era lento, mas tudo bem. Como eu usava ele uma vez por semana só, ele não me deixava nervoso. Eu esperava ele lá o tempo dele, né? O tempo era mental e tal. Estava de boa. Agora que eu tenho que usar ele todo dia, o dia inteiro, ele está me deixando louco, cara. E agora que eu comprei o celular, que a manhã começou a fazer graça. Mas, enfim. Meus amores, beijo para vocês. Bom final de semana. Bom feriado. Bom feriado. Tchau, Pru. Até terça. Tchau. Tchau.